Atos dos Apóstolos capítulo 13 Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado o Negro, Lúcio de Sirene, Manaém que havia sido criado junto com o governador Herodes e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão.